Essa foi a terceira vez que os vereadores de Guaxupé derrubaram vetos do prefeito Jarbas Corrêa Filho este ano. Dessa vez, a votação foi sobre os vetos de quatro emendas ao projeto de lei do Executivo que fixa a percentual de atualização dos vencimentos, proventos, pensões dos servidores ativos e inativos da administração pública de Guaxupé. Em 16 de fevereiro, os vereadores propuseram que o aumento dos salários dos servidores fosse de 7%. O proposto pela prefeitura era de 3%. O prefeito tentou vetar este aumento com a alegação de que o teto para os gastos com pessoal é de 54% da arrecadação do município. Atualmente, o gasto com folha de pagamento é de quase 52%. Mas os vereadores derrubaram os quatro vetos em votações secretas. Durante a reunião, os vereadores defenderam que o aumento deveria ao menos seguir o índice de preços ao consumidor, que foi de 7,12% no ano passado. Foi proposto pelo Executivo, que é a competência dele, os 3% já no início deste ano. E houve algumas emendas, 12 emendas passando para 6%, e depois teve a sub-emenda, que é a emenda na emenda que ela passou para 7%, e foram vetadas, essas emendas foram vetadas através do Executivo, encaminhado para essa casa dentro do prazo certinho. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Ana Cláudia Gurgel, acompanhou parte da votação, assim como alguns servidores. Além dos funcionários do Executivo, os servidores do Legislativo deverão receber o reajuste. É, na verdade, porque os servidores são tudo, são regidos por um estatuto só, que é o Estatuto de Servidores Públicos Municipais. Então, os servidores da Câmara também passam a ter esse índice, aplicam-se aos servidores da Câmara também, o mesmo índice.